Música Meu nome é Sueli, eu sou colhedora, estamos fazendo as paletas domiciliares do Covid-19. Desde que começou a pandemia, nós estamos realizando esse tipo de trabalho. Música O primeiro dia em que eu saí, que eu fui para a rua para fazer esse trabalho, foi diferente de tudo aquilo que a gente já vivenciou. Comércios fechados, as escolas sem funcionar, os nossos parques fechados, e onde as pessoas estão dentro das suas casas trancafiadas e que não podem sair. Você se sente meio perdido, você se sente meio que sozinho, e você imagina como que essas outras pessoas estão se sentindo também. Nós chegamos na casa do paciente, nos paramentamos, utilizamos dois suaves e o kit que nós utilizamos que neutraliza o vírus. Introduzimos um suave em cada narina, colocamos nesse kit e trazemos de volta ao laboratório. Essa equipe já está preparada para receber, ela recebe esse material e é destinado ao setor específico que faz a análise desse material. Eu saio sozinha, chego, entrego meu material, pego novas coletas e saio novamente para a casa dos pacientes. Eram duas, três, cinco, e foi aumentando gradativamente. Faço 14 testes por dia. A questão de você estar sozinho nas ruas, eu acho que é o mais complicado, lidar com o emocional, lidar com esse lado emocional. Eu vou ter que entrar na casa do paciente, sou eu sozinha, eu tenho que passar segurança para ele e ter que contar comigo mesma. Esse trabalho de irmos nas casas dos pacientes, não levamos apenas a estou vindo aqui para fazer o seu exame. Mas para dizer que vai ficar tudo bem, a gente tem que dar o apoio, essas pessoas estão em casa se resguardando, para que elas também não se contaminem e se casos já estiverem, elas possam não transmitir para as outras pessoas. Tem sido difícil, lógico, a gente não pode dizer que é uma coisa fácil, que é uma coisa nova, mas temos conseguido. Essa experiência que nós estamos tendo hoje, a gente vai levar para sempre. O como é importante a empatia, o cuidado, os nossos valores, a vida vem em primeiro lugar. Então, se você tem uma causa pela qual lutar, você não apenas trabalha, você tem um brilho diferente. Nós conseguimos fazer um trabalho diferente, nós conseguimos levar esperança de que tudo vai ficar bem. Eu fui na casa de um paciente, era um casal e ele já estava confirmado, e ela estava fazendo para confirmar se ela estava ou não. E uma coisa que ela falou para mim que me tocou, ela falou assim, se não fosse vocês, eu não sei o que seria da gente, porque eu não teria coragem de sair na rua. Então, isso me tocou muito, porque eu vi o quanto é importante o eu estar ali, nós estarmos ali oferecendo esse trabalho, porque é o contato com o externo que eles estão tendo nesse momento. Todos os dias eu recebo ligações dos meus parentes. Eu tento passar a calma para eles, né? De que está tudo bem, de que vai ficar tudo bem, mas a preocupação, às vezes, é bem complicada. A gente precisa reinventar, reinventar uma maneira de viver. A primeira coisa que eu quero fazer quando a pandemia acabar é poder abraçar o meu pai. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço.